Unidade atípica da Federação Brasileira, situado em uma das áreas mais elevadas da região centro-oeste no Planalto Central, o Distrito Federal, a branja capital federal do Brasil, Brasília, que é também a sede de governo do Distrito Federal. É uma unidade federativa brasileira, a menor entre as 27, mas não é um estado, como as outras 26 unidades da federação. Também não faz parte de nenhum estado e não tem municípios, sendo dividido em regiões administrativas. É o Distrito Federal, que abriga a sede do governo do país e, portanto, é uma entidade política e jurídica diferente, com status especial. Neste sentido, Brasília também não é um município, pois a Constituição define que o Distrito Federal é uma unidade indivisível, portanto, não pode ter nenhum município. Em resumo, tudo é Distrito Federal e é governado pelas mesmas pessoas, um governador e os deputados distritais, que têm atribuições de estado e município. Patrimônio histórico a céu aberto, Brasília é o centro da política nacional, onde são tomadas decisões que impactam a vida de todos os brasileiros. Contudo, a política da capital federal é bem diferente de todos os outros lugares do país. As pessoas que moram em Brasília só votam a cada quatro anos, dado que lá não existem eleições municipais. Não tem prefeito ou vereador, mas elege um governador que comanda o Distrito Federal inteiro, 24 deputados distritais, 8 deputados federais e 3 senadores. Essas particularidades, quando comparadas às demais regiões do Brasil, confundem quem não é de Brasília. Dentre as distinções, uma das principais são suas subdivisões administrativas e geográficas. São mais de 3 milhões de habitantes, no plano piloto, pois, como muitos sabem, o Distrito Federal é muito mais que apenas a Brasília do Congresso Nacional. Antigamente, era comum chamarmos as regiões que estruturam o Distrito Federal como cidades satélites. Contudo, essa nomenclatura foi considerada depreciativa e deixada de lado, sendo trocada por regiões administrativas. Hoje, ao total, o Distrito Federal é formado por 33 regiões administrativas, que ganham esse nome, pois cada uma possui um órgão administrativo próprio, e tem a intenção de facilitar o controle e a administração da capital. Essas divisões não levam em conta critérios geográficos ou culturais, ou seja, obedecem critérios puramente administrativos. Em linhas gerais, o governo cria fronteiras imaginárias entre uma região e outra, para delimitar quem será o responsável por gerir aquele território. A região administrativa 1, o plano piloto, é o pilar principal de Brasília. É ali que estão localizados os ministérios, Senado, Câmara dos Deputados, enfim, é o centro administrativo do país. Para quem não é dali, esse é o principal cenário do imaginário popular quando falamos de Brasília. Esse também é o principal plano de fundo dos principais telejornais do Brasil. Pois, para o bem ou para o mal, o que é decidido ali, afeta o Brasil inteiro. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! O Palácio do Planalto O Congresso Nacional A Catedral de Brasília A Praça dos Três Poderes A Ponte JK O Estádio Mané Garrincha A Igrejinha da 308 O Memorial JK A Torre de TV Brasília é grande, é moderna, é bela, é jovem. Inaugurada em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek Foi planejada e construída para ser a sede do governo brasileiro Que mudou do Rio de Janeiro para o Planalto Central O presidente Juscelino Kubitschek mais uma vez faz ligeira estada em Brasília Entusiasta da mudança da capital Não tem faltado por isso com o seu estímulo pessoal Aos que estão incumbidos de instalar as diversas repartições que ali funcionarão Plantada no deserto, Brasília não é a decorrência de um plano regional Mas a causa dele A sua fundação é o que dará ensejo ao desenvolvimento planejado da região Com a transferência da capital Levaremos um pouco do progresso do litoral para o interior do Brasil Trata-se de um gesto de sentido ainda desbravador Nos moldes da tradição colonial Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar E dele toma posse A vontade de transferir a capital para o interior do país Era uma ideia que surgiu muito antes Na época da independência do Brasil O nome Brasília foi sugerido por José Bonifácio em 1823 Inclusive este foi o nome de uma de suas filhas O objetivo era levar o Distrito Federal Ou seja, a capital Para uma área longe do mar E assim povoar o sertão E evitar ataques externos Muitos dizem que a localização também serviria Para dificultar a pressão popular sobre os agentes políticos É Fermidas foi a primeira construção definitiva feita em Brasília Em honra de Tom Bosco E séculos atrás teve um sonho-visão Prevendo o surgimento nesta região de uma grande civilização Brasília já não é sonho É realidade O presidente Juscelino acompanha com interesse o ritmo dos trabalhos Construída em tempo recorde Cinco anos A nova capital foi um projeto audacioso E adquiriu status de símbolo de planejamento urbano E arquitetura moderna no século XX Dois eixos Cruzando-se em um ângulo reto Ou seja, o próprio sinal da cruz Adaptou-se a esta cruz A topografia local Ao melhor escoamento natural das águas A melhor orientação Arqueando-se um dos eixos Afim de contê-lo em um triângulo Que define a área urbanizada E houve o propósito de aplicar os princípios da técnica rodoviária Inclusive a eliminação dos cruzamentos A técnica urbanística O traçado básico da cidade Idealizado pelo urbanista Lúcio Costa E pelo arquiteto Oscar Niemeyer Recebeu o nome de plano piloto O desenho lembra a figura de um avião Que foi declarado pela Unesco Como patrimônio cultural mundial Brasília é a cidade com a maior área tombada do mundo 112 quilômetros quadrados O plano piloto é formado pelo encontro de dois eixos O eixo monumental e o eixo rodoviário Abraçados pelo Lago Paranoá O eixo monumental concentra muitos atrativos A Praça dos Três Poderes O Palácio do Planalto O Congresso Nacional A Catedral Metropolitana de Brasília A Torre de TV Ao longo do eixo rodoviário Dividido entre norte e sul Ficam as quadras residenciais Em Brasília, todas as construções Devem obedecer a características pré-determinadas No projeto de Lúcio Costa O conceito de superquadra O uso sistemático do piloti Devolvendo o chão ao pedestre E integrando o edifício nos jardins e playgrounds A localização de um comércio local Visam principalmente Criar facilidades à dona de casa E às crianças Os prédios residenciais, por exemplo São sustentados apenas por colunas E têm seus pilotis abertos para extensas áreas verdes Características que conferem sensação de amplitude E de contato com a natureza Os blocos residenciais Podem dispor-se da maneira mais variada Obedecendo, porém, a dois princípios gerais Gabarito máximo uniforme de seis pavimentos Mais piloti E separação do tráfego de pedestre O projeto de Brasília É um marco do urbanismo moderno O criador do plano piloto Idealizou uma cidade que atendesse A diferentes demandas e aspirações Como ser o centro cívico e administrativo do país Atuar como polo de desenvolvimento social e econômico E proporcionar qualidade de vida a seus habitantes Para explicar os princípios Que orientaram a elaboração do projeto de Brasília Lúcio Costa utilizou o termo escala Que traduz as diferentes maneiras Com que as pessoas interagem com o espaço urbano E que fazem da capital brasileira Uma cidade única em todo o mundo Os dois eixos marcam os quadrantes da cidade As faixas perpendiculares ao eixo monumental Tem a designação das centenas As superiores ímpares e as inferiores pares As faixas perpendiculares ao eixo rodoviário Tem a designação das dezenas Com estas coordenadas Localiza-se qualquer ponto em Brasília Sem dúvidas A grande atração turística de Brasília É sua própria arquitetura arrojada Seus palácios, prédios, igrejas Destacam-se como obras-primas da arquitetura moderna O Lago Paranoá, cuja orla oferece excelentes restaurantes e bares Reúne às finais de semana Praticantes de esportes aquáticos Como canoagem e kitesurf Muito além do eixo do poder Está a Brasília que, salvo raras exceções Só quem vive lá conhece Marca registrada da cidade Os amplos espaços verdes inseridos em sua área urbana São palcos democráticos para o lazer e a prática de esportes Como é o caso do Parque Dona Sara Kubitschek Ou Parque da Cidade Como é carinhosamente chamado pela população É um dos principais centros de lazer ao ar livre da capital federal É um dos maiores parques urbanos do mundo E abriga a quadra de esportes Parques de diversões Lago artificial Churrasqueiras Centro Ípico Pistas de caminhada Além de restaurantes e quiosques Espaço que a música Eduardo e Mônica apresentou para todo o Brasil Tanto que no parque Há uma pracinha em homenagem à canção da banda Legião Urbana No setor militar urbano Em frente ao quartel-general do exército Outro amplo e belo espaço oferece lazer aos visitantes e moradores A Praça Cívica Ou Praça dos Cristais O local que tem um clima bem futurista Possui um jardim geométrico e espelhos d'água Que são ainda mais belos durante o pôr do sol No Lago Sul está Herminda Dom Bosco Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer O espaço presta homenagem ao padre João Belchior Bosco Que teria sonhado com a capital brasileira em 1883 As redondezas do espaço Contam com vista incrível do plano piloto Grandes espaços abertos E até mesmo uma pequena praia às margens do Lago Paranoá Também no Lago Sul, às margens do Paranoá O Pontão do Lago Sul é um centro completo de lazer Pois conta com diversas opções de gastronomia, esporte e cultura Um ponto de encontro para quem quer praticar esportes Tomar um chove com os amigos Ou simplesmente curtir a vista do lago Na Asa Norte, a dica é o Parque Olhos d'Água Ponto obrigatório para a prática de esportes na região São pistas de corrida e caminhada Trilhas Espaço para a prática de ginástica E muita natureza Mas não é só nos grandes parques que Brasília esbanja a verde Também nas superquadras residenciais do plano piloto A natureza se faz presente Ali, um planejamento cuidadoso Garantiu que cada quadra residencial Tivesse o seu próprio setor de comércio e serviços Tudo muito próximo e cercado de áreas verdes A superquadra 308 Sul É considerada a quadra modelo E é a dica para quem tem pouco tempo E quer conhecer como funciona a estrutura da área residencial da capital federal Inaugurada em novembro de 1972 O Mastro da Bandeira Representa o diálogo e a convergência das unidades federativas do país E dos três poderes da União Projetado pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes O Mastro possui 24 hastes metálicas dispostas de forma radial Que simbolizam os estados e territórios brasileiros da época O feixe de hastes se finca no solo do cerrado E avança em direção ao céu Para dar segurança à bandeira brasileira Na Praça dos Três Poderes O Mastro é a construção mais alta Com 100 metros de altura Ele não estava no projeto original de Brasília E sua construção foi polêmica Mas o tempo o consolidou como símbolo nacional Na sua base está escrito Sob a guarda do povo brasileiro Nesta Praça dos Três Poderes A bandeira sempre no alto Visão permanente da pátria A bandeira representa todas as outras bandeiras do Brasil Que ficam no país e no mundo Todos os meses ela é trocada pelo Exército, Marinha, Aeronáutica Ou pelo governo do Distrito Federal A imponente bandeira pesa 90 quilos E tem 286 metros quadrados O equivalente a um apartamento com 4 quartos A tradição é que a troca venha acompanhada de 21 tiros de canhão A música também é protagonista do belíssimo evento Falando em música Nos anos 80 Bandas de rock como Legião Urbana E cantoras como Cássia Ehler Oriundos de Brasília Renovaram o cenário musical brasileiro Essas são algumas características de Brasília Cidade Céu Rainha do Planalto Tchau Com Rosa Tchau Lavenda